Eu fui levar minha mãe, meu tio e minha prima na fisioterapia. Então eu tive que colocar minha cadeira ali no porta-mala, certo? E agora eu estou indo para outro lugar, para o barco de Ibirapuera, estacionei meu carro. Mas aí eu fico na dependência, eu preciso de alguém para tirar minha cadeira do porta-mala. Então eu sempre prezei pela independência. Eu coloco minha cadeira aqui do lado e eu consigo colocar e tirar sozinho. Mas agora eu já estou esperando há algum tempo alguém aqui passar do lado, para que eu possa pedir esse favor. Passa bastante carro, mas eu não vou parar um carro para alguém tirar minha cadeira. Então a independência eu considero uma coisa muito, até para a acessibilidade, vamos dizer, da própria pessoa. A acessibilidade não é só os locais, mas é a pessoa também.